Nos seus braços não importa o tempo Só existe um momento de sonhar E o medo que está sempre à porta Quando estou com você, ele não pode entrar O vento se vai, mas algo sempre guardarei O teu amor que um dia eu encontrei Os meus sonhos o vento não pode levar A esperança encontrei no seu olhar Os meus sonhos a areia não vai enterrar O que a vida recebiu de encontrar O que a vida recebiu de encontrar